Saudações amigos, bem-vindos de volta ao canal Máquinas de Combate. Neste vídeo falaremos do icônico bombardeiro B-52, um verdadeiro símbolo do poder, força e dissuasão, e a peça-chave da força aérea americana em diversas guerras ao longo do século XX, como no Vietnã e na Guerra do Golfo, e é usado até hoje nos conflitos no Oriente Médio. O bombardeiro B-52 Stratofotris pode ser o primeiro avião na história a completar 100 anos em operação ininterrupta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixe o seu gostei. A aeronave B-52 Stratofotris é um bombardeiro pesado estratégico de longo alcance, operado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é destinado para realizar uma ampla variedade de missões, e é capaz de transportar munições convencionais e nucleares, com capacidade de navegação de precisão em todo o mundo, e é o principal porta-mísseis de cruzeiro da Força Aérea Americana. Em um conflito convencional, o B-52 pode realizar ataques estratégicos, apoio aéreo aproximado, interdição aérea, operações ofensivas contra aéreas e operações marítimas de precisão a longas distâncias. Para se ter uma ideia, apenas dois B-52, em duas horas, podem monitorar 364 mil quilômetros quadrados da superfície do oceano, uma capacidade realmente incrível. Histórico Por mais de 60 anos, os B-52 tem sido a espinha dorsal da Força de Bombardeiros Estratégicos dos Estados Unidos, e é capaz de largar ou lançar a maior variedade de armas do inventário americano. Isso inclui os mais diversos tipos de bombas e mísseis atuais e futuros. Originalmente concebido como substituto do Bombardeiro B-36 Space Make na função de bombardeamento nuclear e convencional de grande altitude, foi no entanto adaptado no início da década de 1960 para a função de penetração a baixa altitude como forma de contornar a cada vez maior, eficaz e sofisticada a defesa aérea da ex-União Soviética. O B-52A voou pela primeira vez em 1954, e o modelo B entrou em serviço em 1955, e um total de 744 B-52 foram construídos, sendo o último na versão B-52H, entregue em outubro de 1962. A flexibilidade da aeronave ficou evidente na Operação Tempestade no deserto e novamente durante a Operação Allied Force, quando vários B-52 atingiram concentrações de tropas em áreas amplas, instalações fixas e banters, e dizimaram o moral da Guarda Republicana do Iraque. E em setembro de 1996, dois B-52H atingiram as usinas de energia e instalações de comunicação de Bagdá, com 13 mísseis de cruzeiro convencionais AGM-86C, lançados pelo ar, como parte da Operação Desert Strike. Naquela época, esta foi a maior distância voada para uma missão de combate envolvendo uma viagem de ida e volta de 34 horas e 16 mil milhas de uma base aérea na Louisiana, Estados Unidos. Já em 2001, o B-52 contribuiu para o sucesso da Operação Liberdade Duradoura, fornecendo a capacidade de vadear bem acima do campo de batalha e fornecer apoio aéreo aproximado por meio do uso de munições guiadas com precisão, e também desempenhou um papel na Operação Iraque Livre, lançando aproximadamente 100 mísseis durante uma missão noturna em 21 de março de 2003. Inúmeras outras missões foram atribuídas ao B-52 quando voaram aproximadamente 1.800 missões de combate contra as forças do ISIS na Síria e no Iraque, contribuindo para o declínio do ISIS naquelas regiões. Atualizado com uma tecnologia supermoderna, o B-52 é capaz de fornecer um poder devastador sem igual, e continuará no século XXI como um elemento importante das defesas americanas. Com base nas atualizações atuais, a Força Aérea Americana espera operar os B-52 até 2050. Características O B-52 é uma aeronave extremamente grande, com asas reforçadas para operar quatro turbinas de cada lado posicionados em pares, e seu amamento pode ser carregado tanto externamente, em pontos fixos nas asas, quanto em um compartimento interno. Possui uma tripulação entre 5 e 8 pessoas, o piloto, copiloto, navegador, oficial de guerra eletrônica, oficiais de radar e armas. Possui um comprimento de 49,1 metros, uma envergadura de 56,4 metros, e uma altura de 12,4 metros. Possui um peso vazio de 78.350 kg, e um peso total de 221.300 kg. Sistemas Os B-52 estão equipados com sistemas de mira avançada, e de direcionamento que fornecem a detecção e identificação de alvos de longo alcance aprimorados, e vigilância estabilizada contínua para todas as missões, incluindo apoio aéreo aproximado de forças terrestres. A tecnologia avançada de direcionamento e processamento de imagem aumenta significativamente a eficácia de combate do B-52 durante o dia e a noite, em todas as condições climáticas abaixo do ideal ao atacar alvos terrestres com uma variedade de armas de última geração e alto desempenho. Os pilotos usam óculos de visão noturna, para melhorar sua visão durante as operações noturnas. Tais óculos proporcionam maior segurança durante as operações noturnas, aumentando a capacidade do piloto de limpar visualmente o terreno, aumentando a consciência situacional, e de combate da tripulação e melhorando sua capacidade de adquirir visualmente outras aeronaves. Todos os B-52 podem ser equipados com dois sensores de visão eletro-ótica, um infravermelho avançado e podes de mira avançada para aumentar a precisão, avaliação de batalha e segurança de voo, melhorando ainda mais sua capacidade de combate. O conjunto de contramedidas eletrônicas do B-52 é capaz de se proteger contra uma gama completa de sistemas de ameaças de defesa aérea usando uma combinação de detecção eletrônica, interferência e contramedidas infravermelhas, que permitem detectar e contra-atacar mísseis que perseguem a aeronave, e esses sistemas estão passando por melhorias contínuas para permitir que continuem a combater os sistemas de ameaças emergentes. Armamento Embora originalmente projetado como um bombardeiro nuclear, a força dos B-52 existente pode ser implantada em várias missões convencionais, são aproximadamente 34 os diferentes tipos de armas que podem ser transportadas e lançadas, entre mísseis de cruzeiro e antinavio, bombas de queda livre, de fragmentação, de alta precisão guiadas por laser ou por GPS e minas de todos os tipos, em um compartimento interno e ou externamente em suporte sob as asas. A capacidade de transporte de armamento do B-52 compreende a impressionante capacidade de 31.500 kg de bombas e mísseis. Os mísseis de cruzeiro correspondem à arma principal do B-52, que podem ser armados com ogivas convencionais ou nucleares, como o míssil AGM-86B, com alcance de até 2.400 km, o que permite um ataque muito além das capacidades de defesas inimigas. O B-52 pode ainda, ser armado com bomba nuclear de queda livre como a B-61, que dependendo da versão, pode ter uma potência que varia de 0,3 a 350 kg ton, ou também pode carregar a bomba B-83, cuja potência pode chegar até 1,2 megatons. Motor e desempenho Todas as variantes do B-52 foram equipadas com motores turbo-jatos, Pratt-Whitney J-57, nas suas várias versões, com exceção do modelo B-52H, que recebeu os motores turbo-fan, Pratt-Whitney TF-33 P303, uma evolução mais potente e econômica do antigo motor. As oito turbinas operadas no B-52 são capazes de desenvolver um total de 7.600 kg força de empuxo cada turbina, capaz de gerar uma velocidade máxima de 1.010 km por hora, e uma velocidade de cruzeiro de 840 km por hora, podendo chegar a uma altitude de 15.200 metros. O B-52 pode transportar um total de 181.600 litros de combustível, o capacitando com uma autonomia extremamente considerável. No entanto, o B-52 pode fazer uso de reabastecimento aéreo, o que lhe dá um alcance limitado apenas pela resistência da tripulação. Por fim, apesar de sua longa história, a Força Aérea dos Estados Unidos, por mais que tente, não possui planos imediatos para aposentar o B-52 tão cedo. Ao longo dos anos o bombardeiro B-52 enfrentou várias ameaças de substituição, passando pelo bombardeiro B-1 Lancer e o furtivo bombardeiro B-2, mas a verdade é que nem o B-1 e o B-2 seriam capazes de substituir o B-52, pois foram desenvolvidos com capacidades diferentes. O fato é que ainda hoje a Força Aérea Americana não possui nenhum projeto em andamento com as mesmas características, ou até superiores que as do B-52, e é com essa realidade que um extenso programa de atualização e melhorias vem ocorrendo em todos os B-52 da frota, com a intenção de levar o mais longe possível esse incrível e poderoso bombardeiro. Se você gostou do vídeo não esqueça do like, deixe seu comentário e sugestões, e se você ainda não é inscrito inscreva-se já! E até o próximo vídeo!